Existe uma flor que floresce o ano inteiro? Qual é a flor que dura e enfeita o jardim? Eu vou te dar agora todas as dicas de cultivo dessas lindas flores. Desde que comecei a trabalhar com a minha mãe, com paisagismo, que eu me apaixonei pelas minixoras. Eu acho essas flores lindas demais. Em quase todos os jardins, onde tem área de sol, a gente colocava minixora. É verdade que ela não é uma planta barata, mas é garantia de flor quase o ano todo. Só no inverno é que elas dão uma paradinha assim, elas entram realmente no repouso vegetal. Mas o resto do tempo elas estão sempre assim. Olha que coisa mais linda! Eu adoro esse contraste do amarelo com laranja. Acho lindo demais! Aqui nesse vaso está mais que só laranja do que amarelo. Tem só esse pedacinho aqui que está amarelo. Porque essas mudas sobraram de um cliente e eu peguei as que não tinham flor. Então foi meio na loteria. Eu não sabia que cores que elas tinham. Eu plantei todas aqui e agora que eu estou vendo como elas estão floridas. Esses arbustos podem atingir de 40 a 80 centímetros de altura e são originários da Malásia. As minixoras ficam lindas em bordaduras, renques, muros, paredes, bacias e vasos como esse que eu tenho aqui no meu jardim. Essas plantas gostam de muito sol. Quanto mais sol, mais elas florescem. As minixoras gostam de terra fértil e irrigada e o substrato básico é ótimo para elas. Infelizmente elas são sensíveis a geadas. As minixoras podem ser multiplicadas por estacas. As xorias, que são as plantas que deram origem a essa versão mini, também são originárias da Malásia, claro. E elas podem atingir de 1,5m até 2,5m de altura. Olha que coisa linda que está esse escritório com ixora dos dois lados da entrada. Essas lindas flores, além de encherem de graça e couro jardim, ainda atraem borboletas e beija-flores. Não é o máximo? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adiciona ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo, semeie o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!